O projeto que organiza a apreciação dos vetos foi posto em prática no mesmo dia em que foi aprovado, dia 11 de março. As novas regras estabelecem tempo para discussão e encaminhamento, pitério de proporcionalidade para apresentação de destaques e limites para obstrução. O processo fica transparente, fica garantido o direito das minorias, das lideranças que representam a minoria na casa se manifestar, de se fazer destaque, mas ao mesmo tempo se ordenou, se estabeleceu uma regra que permite que as sessões tenham começo, meio e fim. Por incrível que pareça, nós chegamos a ponto de não saber quando é que a sessão terminaria. Além das mudanças na hora de votar, há também novidade para o acesso online. A partir de agora, a cédula de votação que será usada pelo parlamentar fica disponível no site do Congresso Nacional. Com esse novo dispositivo, qualquer pessoa pode acessar, preencher e pesquisar a pauta de vetos. Qualquer pessoa, em qualquer computador, em qualquer lugar do mundo, obviamente que nada mais é do que uma intenção de voto até aquele momento e passa a ser um voto, propriamente dito, somente quando o parlamentar entrega isso no plenário. A cédula fica disponível no site do Congresso assim que a sessão para apreciar os vetos é convocada. Além da cédula online, o novo sistema também publica na internet o resultado de todas as votações. A apuração de uma quantidade tão grande de dispositivos antes demoraria em torno de 15 a 20 horas. Passava a madrugada aqui apurando os vetos. Agora não. Em torno de 20 minutos, 25 minutos, a gente já consegue ter esses resultados. O acesso simplificado à cédula e ao resultado dos vetos é uma forma de reforçar a fiscalização da atividade legislativa e de ampliar a transparência no Congresso. É o que diz Antônio Queiroz, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. São uma medida extremamente oportuna e de respeito ao eleitor, para que rapidamente saiba como se pronunciou o seu representante, não apenas na primeira fase da formulação da política pública, quando votou a proposição, mas também depois de um eventual veto presidencial. É uma medida que merece todos os aplausos e que vem no sentido de tornar mais transparente, mais ágil e na direção da prestação de contas. Pelo site do Congresso Nacional, o cidadão pode acompanhar e participar do processo de análise de veto.